E agora nós vamos fazer o exercício importante, que vai ajudar a purificar as energias das suas chakras, para desapegar de algo que é a grande prisão para você e que você tem isso por dentro. A maioria dos sofrimentos e problemas se relacionam com o nosso apego. Agora nós vamos fazer esse exercício. E depois nós vamos fazer a meditação de dança. Que vai permitir despertar a energia e dar poder em cada chakra também. Podem fazer sozinhos. Ou podem fazer juntos na sua família. Ok. Para isso, nós vamos nos levantar. Vamos fazer em pé. O plexo solar se relaciona com o sistema digestivo, com dinheiro. E se relaciona com o fogo, elemento fogo. Por isso, os homens e as mulheres de negócios, de sucesso, têm muito fogo. Nesse chakra, nesse centro energético. Outro chakra é o chakra de coração. Anahata. O puro amor, o amor incondicionar. É o puro amor, o amor incondicionar. O amor incondicionar. O quinto chakra é o chakra de garganta. É a nossa... Se relaciona com a nossa individualidade, criatividade. É o chakra especial. O chakra é o chakra responsável pelas nossas ideias que temos, com a criação das ideias. E também com a glândula tiroide. Esse chakra do terceiro olho, Ajna chakra, existe no meio da sua cabeça. É como se fosse o nível kármico. Relaciona-se com o tempo. Não se relaciona com nenhum elemento da natureza. E também se relaciona com a capacidade de se concentração, telepatia. E a sétima chakra é a chakra coronal. Fica no topo da cabeça. E é responsável pela nossa união com o universo. Conexão. É a nossa intuição superior. Quando essa chakra é aberta, nós temos a conexão com a energia divina. E, nesse caso, não fazemos erros na nossa vida. Nesse caso, seremos iluminados. Agora, vamos começar esse exercício. Vamos começar o exercício. Concentramos no topo da cabeça, no chakra. E imaginamos a cor violeta. Em cima da cabeça. Inspiramos. E, na expiração, nos inclinamos e tocamos a terra. Depois, devagar, levantamos. Toda a atenção no ajna chakra. No terceiro olho. Visualiza a cor azul escuro. Azul marinho. Agora, vamos abrir olhos. Ha! 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 Muito bem. Agora, batemos as palmas no nível da garganta. E sentimos o estado da inspiração. Concentração na vixutra, no chakra da garganta. E imaginamos o azul celeste. E imaginamos o azul celeste. Azul claro. Depois, baixamos para o coração. E vamos purificar essa chakra. com a inspiração. Três vezes. Muito bem. Levantamos os braços. Pernas paralelas abertas. E a concentração no plexo solar, nessa chácara. Podem fechar os olhos e imaginar. E visualiza o sol brilhante no seu plexo solar. Inspira a energia de fogo. Agora abra os olhos e pula. Baixe os braços. Para o nível do chakras sexual, Swatihistana. Faça o passo à direita. Agora nós vamos purificar a nossa chácara sexual e todo o relacionamento. A cor dessa chácara é laranja. Três vezes, nós inspiramos e fazemos a purificação na expiração. Hum. E quando vocês fazem essa purificação, vocês contraem os músculos. Muito bem. Agora coloca as palmas paralelas para a terra. E a concentração na muladhara, no cox. E a cor dessa chácara é vermelha. Agora abra os olhos. Levanta-se na ponta dos pés. Hum. Hum. Batendo calcanheres. E vocês vão sentir o impulso da energia subindo da terra, pelas pernas, até cox. Hum. 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 E agora vamos fazer mais uma vez juntos. Concentração na terra. A concentração no topo da cabeça. A cor violeta. Agora vamos fazer mais uma vez. A conexão com o universo. A cor violeta. Agora vamos fazer mais uma vez. A conexão com o universo. A cor violeta. Recuperamos a nossa conexão com o universo. Com a nossa intuição superior. E a linha do universo. Há. 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 Toca a terra. Há. Toda a energia está saindo, indo embora, levantamos lentamente, concentração no Ajna, a nossa concentração, a força de vontade, o nosso objetivo. Imagina azul marinho, e na inspiração gritamos HA, purificando o chakra. Braços para a direita e esquerda. Depois batemos palmas no nível de Vishuddha chakra, de garganta, concentração no azul celeste, azul claro. Sentimos o estado da inspiração. Depois a nossa atenção baixa para a Anahata chakra do coração. E vamos fazer três vezes emoções pesadas do nosso coração. Ah! 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 Levantamos os braços. Concentração no plexo solar. Respira profundamente através do plexo solar. Respiramos profundamente através do plexo solar. E visualiza o sol dentro do plexo solar. Nos purificando da pobreza, das dúvidas de si mesmo, fraquezas. E agora nós vamos pular juntando braços batendo palmas. Baixamos os braços até o nível da segunda chakra. Fazemos o passo à direita. Concentração na sua energia sexual. Concentra-se nos problemas do seu relacionamento. Inspiramos. Hum! Hum! É o nível do chakra sexual.